A colisão foi registrada no bairro Parque do Som, próximo à sede da TV Sudoeste, em Pato Branco. Com a batida, os dois carros foram parar na calçada, com danos materiais de grande monta e ferimentos na condutora do veículo Sandero. A vítima foi atendida pela equipe do SAMU e conduzida para a UPA, com ferimentos generalizados. A esquina das ruas Pioneiro Alberto Brown, que é a preferencial com a rua Borislav Fidansk, já foi palco de diversos acidentes, principalmente depois que foi asfaltada. Segundo o morador próximo ao local, José Dornelis, os acidentes acontecem por ali por excesso de velocidade, imprudência e também por dificuldades de os motoristas avistarem a sinalização de pare preferencial que está escondida pelas árvores. Depois que fizeram o asfalto, que era calçamento, o pessoal passa em alta velocidade e a sinalização é bem precária aqui. A placa fica atrás da árvore e teria que ter aqui um quebra-mola para reduzir a velocidade dos veículos. Uma lombada. E o que foi na semana passada? Semana retrasada, acho que foi um Corsa e uma caminhonete que bateu aqui. É isso mesmo, você que me mostrava os destroços aqui. Isso. Lataria jogada aqui. Tem os pedaços ainda do outro acidente. Nós levamos a reivindicação ao diretor do Depatrem, Pato Branco, Robertinho Dolenga, que destacou que a questão será avaliada tecnicamente. Há informação de que uma árvore obstruiu a visibilidade dos condutores. Esta condição tem que ser apurada se, de fato, isto contribuiu para a ocorrência do acidente. Se nós constatarmos que a árvore efetivamente causa esta dificuldade, nós tomaremos as medidas no sentido de retirar a árvore ou fazer a poda desta árvore. Mas cabe destacar que este local é visivelmente bom, tem condições de visibilidade para o condutor. Há sinalização regulamentar. Parece que o local, para o diretor, tem um asfalto que foi colocado há pouco tempo. Pedem, talvez, um dispositivo que reduza a velocidade, tendo em vista que alguns veículos passam em alta velocidade ali. Sim, de fato, há comprovadamente o excesso de velocidade. Entretanto, nós devemos avaliar se este local é possível a colocação de um redutor físico de velocidade, mesmo porque se trata de um declive. Tecnicamente e ilegalmente, a legislação nos contraindica a colocação de um redutor de velocidade em pontos de declives. Então, nós faremos, sim, a avaliação em relação a este pedido.